Salve galera, estamos aqui com o Pedro Rizzo, academia nova aqui, né Pedro, que deve inaugurar nos próximos dias aí a área de luta, né, porque a academia já funciona, aqui em Jacarepaguá conta pra gente aí dessa nova fase aí, Pedro, puxando o treino da galera aqui na academia É um, vou montar o centro de treinamento aqui, vai ser o Rizzo RVT Dando continuidade, aquele trabalho que tinha lá em Manguinhos, a equipe de Manguinhos veio pra cá A equipe que eu e o Glover começamos, o Guilherme Viano, o Rafael Viano, o Rafael Correia, Raoni, Toba É o nosso time que tá fazendo, que vai vir treinar aqui Com mais outros atletas aí que hoje estão lutando no cenário nacional que eu treino Que é o Ronaldo Jacaré, vai vir treinar aqui, já tá vindo aqui o Cigano, o Júnior Cigano O cara de sapato, o Anderson Braddock, que hoje é o quarto do mundo no Glover, né, no Kickboxing Fico feliz de estar atraindo esses campeões todos pra treinar aqui junto Quero que seja um centro de treinamento de alto rendimento Onde eu falo que é o centro de treinamento dos meus amigos Tem a equipe, Rizzo RVT, mas esses campeões todos vindo treinar aqui É um prazer enorme, são meus amigos que eu fiz nesses anos todos de luta E que agora estão vindo aqui, vão desfrutar aí do centro de treinamento Vai ter tudo, vai ter um octógono de 8, né De 8 metros, duas áreas de tatame 100 metros quadrados Vão ter 20 sacos E tem toda uma área de musculação montada Vai ter fisioterapia, tem tudo E, cara, acho que, assim, a nível de Brasil, de Rio de Janeiro A gente não tá atrás de ninguém Talvez a gente seja o melhor, um dos maiores O melhor não, porque tem muito centro de treinamento grande aí no Brasil Muito bom, mas é entre os melhores E além de toda essa estrutura aí que você falou, né, Pedro Depois do treino a galera ainda pode chegar e dar uma passada na cachoeira Que tem logo ali embaixo, né Hoje mesmo a galera deu uma relaxada ali depois do treino Bateu aquela resenha, né Isso eu não vi a academia aqui no Brasil ter isso não Acho que nem no mundo Acaba o treino, a gente, que o Rio de Janeiro é muito quente Já tá chegando o verão Então acabou o treino, todo mundo corre na cachoeira Água purinha Cachoeira natural mesmo, água boa Todo mundo entra ali embaixo Aquela resenha que a gente ficava no tatame, né Aquela sua, sua, faz aquela polsa de suor A gente vai ali pra cachoeirinha e já faz uma resenha Bota o papo em dia Fala do treino, como foi, como não foi Erros e acertos E aí depois toma um banho, vai pra casa descansar Porque a tarde tem mais Bom, vamos falar aí dos compromissos aí da galera que tá treinando contigo, né O primeiro é o Bradó, que é a luta no Glory com o Caritonove, né Quando é que é a luta e o que você tá esperando aí desse combate? Como é que foi a preparação dele? A luta é dia 11 de outubro, vai ser em Moscou, né O Caritonove fez uma revanche, eles lutaram no Glory O Bradó ganhou dele, então é uma revanche Cara, luta dura, o Caritonove é muito duro O Caritonove é um cara muito experiente, muito duro, aguenta muito O Bradó que tá bem, tá bem treinado Se ele conseguir botar em prática todo o pano de luta que a gente montou Eu acho que ele vai conseguir sair vitorioso O que a gente tem contra a gente é que a luta vai ser em Moscou Então a gente sabe que só ganha se nocautear Ou realmente se ganhar com uma larga vantagem Que aí não tem como roubar Luta pau a pau, a gente já sabe que vai pro Caritonove Luta se for pra decisão de juiz, muito difícil a gente vencer Mas o Bradó que tá treinado, tá pronto Espero que ele consiga botar em jogo o que a gente... Botar dentro do ringue tudo o que a gente treinou Se conseguir colocar, a gente vai sair vitorioso Depois do Bradó aqui tem o Zé Aldo, 25 de outubro Zé Aldo tá voando Todo mundo tá preocupado, ah o Chad Mendes, esse aqui O TG e o Dilachó, o Gal do Barão Cada um é um, cada luta é uma luta O Aldo não é o Barão, o Dilachó não é o Chad Mendes Então é... O Aldo tá muito treinado, tá muito treinado Tá com o pano de luta todo na cabeça Condicionado, tá forte, muito rápido Nunca veio tão rápido assim Então é... Só posso esperar a vitória E antes do final, eu acho Acho que o Aldo ganha essa luta antes de ganhar por nocaute em algum momento da luta O Cigano que tá começando a treinar contigo aí Falta bastante tempo pra luta Mas como é que você tá vendo essa adaptação dele ao Muay Thai? Eu tinha até falado com ele, né? Ele já nocauteou com o chute na cabeça O Mark Hunt, mas é... Deve ser um pouco de novidade pra ele, né? Chute, joelhada, com mais frequência aí nos treinos, né? A gente até brinca, né? O Cigano fala, ah, mas o Cigano não chuta Falei, pô, ganha do Mark Hunt, campeão do K1 com rodada de calcaia Mas... O Cigano tá se adaptando Pelo estilo de luta do Cigano, né? Que ele é um exímio boxer A base de luta do boxe é diferente da base de luta do Muay Thai A gente tá querendo fazer um meio termo Eu vou passando os movimentos pra ele E se adapta ao movimento, adapta ao jogo dele Eu não posso chegar e falar, ah, vou mudar o Cigano Não, eu nem quero que mude O cara tá ganhando todo mundo Só perdeu pro Velasquez Eu quero que esse Muay Thai seja mais uma ferramenta Na mão dele Mais uma ferramenta na caixa de ferramentas dele Pra ele que possa vencer É como se eu digo, é o MMA Tá pronto pra tudo O Cigano tá treinando contra a Pederneira Na Nova União Um dos maiores, se não o melhor pra mim técnico do mundo De MMA Como eu sou da Nova União também, né? Acabou que o Cigano, o cara de sapato Até por eu atrair muitos pesos pesados Acaba vindo treinar aqui Até pra poder aproveitar o treino de peso pesado Tá o Bradó aqui treinando O Guilherme Viana, que é pesado treinando Aí traz o cara de sapato Aí tá o Rafael Correia O Guilherme Viana, que tá com 106 quilos Então a gente acaba treinando muito peso pesado pra cá pro treino O Antônio Jaúde, que não tá hoje aqui Mas tem vindo fazer um wrestlingzinho Então a gente... Acaba que o Cigano e o cara de sapato tem vindo aí pro treino Estão gostando do treino de sparring Tem bastante gente pesada pra ajudar ele E como eu digo Como eu disse, né? O Cigano é um campeão Ele tá pronto É ex-campeão do UFC Bateu em todo mundo Hoje em dia acho que o único cara a pagar ele no UFC Realmente é o Velasquez Então a gente quer botar mais uma arma Pra o dia que ele tiver a chance de lutar com o Velasquez novo Ele tenha mais ferramentas na caixa de ferramentas dele Pra vencer o Velasquez O Pedro, e outros dois caras aí que treinaram contigo recentemente Foi o Jacaré e o Tales, né? Ambos saíram vitoriosos aí O Tales ganhou do Carmon E o Jacaré do Musassi O que você achou aí do combate deles? Ah, o Jacaré... O Jacaré é um... Um craque, né? É outro que chegou pronto É como a mesma coisa do Cigano Eu tento botar mais armas Mais ferramentas no jogo O cara já chega pronto Foi que nem há sete anos atrás Quando o Glover chegou pra treinar no Brasil O cara já vem campeão O cara já vem pronto Você só tenta botar um pouquinho mais de arma Apesar de eu nunca ter realmente treinado o Glover O Glover foi meu parceiro de treino A gente é parceiro Um ajudava o outro Mas o Jacaré é onde eu assumi postura de treinador Eu tentei botar mais armas Os chutes, os joelhos Falar um pouco da parte de mão Do boxe dele Pela experiência que eu tenho de luta Desses anos todos Tentando achar novos caminhos Sempre alguém... Sempre quem aparece Tem uma ferramentazinha a mais Tem um toquezinho a mais pra dar E a gente não pode desprezar isso nunca A gente tem que sempre Aumentar o nosso conhecimento Eu tentei aumentar um pouco O conhecimento do Jacaré Dar confiança pra ele Pra ele poder trocar bem em pé Poder dar chutes de legada Ele ia lutar com o Musassi Que é um exímio trocador Então a luta transcorreu da forma que tinha que ser Ele trocar um pouquinho Agarrar, botar no chão Pra chegar na luta Que ele é crack Que é o jiu-jitsu Ele é absurdamente... Eu acho que hoje Talvez dentro do UFC Seja o melhor jiu-jitsu do UFC Seja o do Jacaré Então foi tudo certinho Talvez Talvez eu sempre falei pra ele Sempre treina comigo há muitos anos A gente treina junto E comigo há muitos anos Sempre falei pra ele acreditar na mão dele Porque o Talvez tem uma mão duríssima É dele, é natural Tem que ajustar as coisas tecnicamente Mas ele é um cara que tem a mão dura E como o Francis Carmo É um cara que luta mais cadenciado Eu falei Talvez, sai pegando Combinação de três, quatro, cinco golpes Justamente pra você quebrar essa cadência dele Anda pra frente o tempo todo Eu vi a luta do Carmo O Carmo não cai que é pegador Não cai que um golpe acaba a luta É um cara que precisa de mais de um golpe O Tales aguenta muito Além de pegador O Tales aguenta muito soco Eu falei Tales, anda pra frente Mexendo a cabeça E acredita na tua mão E tenta quebrar essa cadência dele Deu certinho O segundo rolo Ele fez o pano de luta Que a gente pensou Que o Dedé pensou Eu quero que as pessoas saibam Que o Tales é da Nova União É do André Pederneiro Como eu digo Eu sou da Nova União também Só tô aqui pra botar mais uma Ferramentazinha No pano de luta dele Em todas as ferramentas que ele tem E tem também o Léo Santos O Léo Santos lutou agora Venceu também Ajudei um pouco o Léo Nessa trocação também Pra ele se sentir mais confortável O Léo como o Jacaré É um multicampeão de Jiu-Jitsu Chegando no chão Tá em casa Mas tem que tá com o pé afiado Porque a luta começa em pé Pra poder encurtar E derrubar E fazer o jogo dele A gente falou aí A entrevista inteira Do Pedro Rios O treinador São seus planos De agora em diante Pedro Você tem plano De fazer uma luta De despedida Como é que tá O seu futuro aí Cara O momento atual É de treinador Tô montando academia Montando meu centro de treinamento Não tô pensando em nada De luta agora Tô com 41 anos Essa garotada toda Vindo treinar aí Vários pesos pesados Pô, não tem jeito Eu boto minha luvinha E saio na mão Dou uma treinadinha Então Se acaba Cria aquela vontade Acho que eu vou mais uma Mas ao mesmo tempo Você pensa que Pô, você precisa de tempo Pra treinar Você precisa Vamos ver como vai acontecer O seu treinamento Qual o tempo Que ele vai me absorver Esse eu vou ter tempo De poder treinar Pra mais uma luta Eu não descarto Eu falo pra você Que hoje eu tô mais fora do ringue Do que dentro do ringue Mas Não descarto mais uma luta Eu tô Quero me manter ativo Quero manter treinando Porque eu gosto da luta Não por dinheiro Porque Eu amo estar dentro do tatame E treinar com esses campeões todos É É É É É uma maravilha Pegar um Braddock Que é quarto do mundo No glory Bota uma luva Sai na mão Aí pega um cigano Pega um tag Pega um jacaré Fazer um chão ali Aí você vai treinando Você vai Você vai Vai dando aquela vontade Como eu digo É A vontade de lutar Tá dentro de mim A vida toda Eu queria ter mais dez anos de novo Eu queria ter começado de novo Falar que você faria uma coisa diferente Falei Talvez tivesse sido mais É Tivesse lutado mais vezes Mais vezes Lutado e não esperado tanto pra lutar Tivesse lutado mais vezes Porque com certeza Seria lutador Teria mais dez Fazer dez anos atrás Ia começar a lutar tudo de novo Porque pra mim Eu tive a melhor vida do mundo Eu falo pra todo mundo Eu trabalhei minha vida Estou de chinelo e bermuda Saindo na mão Que é a coisa que eu mais amo fazer Dentro de uma academia E graças a Deus A luta sempre me deu o sustento Que eu precisava pra viver Então é É Eu me considero um privilegiado Ter conquistado tudo Dentro do meu esporte Ter conseguido chegar Todas as minhas expectativas Eu consegui bater Eu acho que eu cheguei Até mais do que eu esperava Então eu sou muito feliz Sou muito tranquilo Então hoje pra mim A minha prioridade É montar o centro de treinamento Eu fazer esses caras Esses campeões Aí se manterem campeões Os que já são campeões Que não são Virarem campeões E como eu digo Estou treinando todo dia Estou pronto Se é vontade de bater mesmo E quiser fazer mais uma Quem sabe Mas O momento presente Agora é montar o centro de treinamento E ajudar esses campeões Que vão lutar agora Valeu Pedro Obrigado pela entrevista Valeu